Gente, eu fiz a compra do mês hoje cedo, tá? Algumas coisas de geladeira, essas coisas eu já guardei. E o restante eu coloquei aqui em cima pra gente organizar aqui agora no armário. Então, vamos começar. Eu separei aqui a partezinha de comida e tal. Aqui a partezinha de limpeza. Então, a gente vai começar agora a montar nos armários as comprinhas deste mês. Eu prendi o cabelo aqui, né? Por conta do calor. Tá calor demais. Então, se você quer ver o vídeo da comprinhas todo, é o vídeo anterior, tá bom? Então, eu vou deixar também aqui em cima nos cards o link aqui na descrição pra você ir lá dar uma olhadinha. E lembrando, se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e apertar o sininho de notificação que ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube. E o YouTube indicar pra mais e mais pessoas, tá bom? Então, vamos lá começar a guardar essas comprinhas desse mês. No vídeo organizando o armário, eu deixei essa parte aqui de baixo pra organizar as comprinhas do mês até o armário ali de cima chegar, tá? Então, a gente, eu vou começar a descer as coisinhas aqui pra baixo e repor na vasilha os que tiver que repor. A gente, eu vou começar a descer as coisinhas aqui. A gente, eu vou começar a descer as coisinhas aqui. Música Bom, gente, guardei tudo aqui. Lá atrás ainda é um pouquinho de vasilha, mas aqui eu coloquei bolachas, né? Bolachas de tomar café e lanche. Ali é o feijão, o trem, óleo. Guardei tudo aqui. O arroz eu deixei na ponta porque eu vou abrir ele pra usar amanhã, né? Então, eu deixei ele bem na ponta. Mas, restante, coube tudo ali, glória a Deus. Eu deixei aqui em cima, esse aqui que eu vou repor ali na vasilha. O café também que eu coloco aqui. E o azeite que eu vou pôr aqui no trem de tempero. Vou pegar aqui pra pôr o açafrão. E o azeite que eu vou pôr. Coube bastante, ó, a quantidade. Ele tá aqui assim, ó. Na verdade, pra encher esse aqui, eu usei três. Tinha um só e eu coloquei mais dois aqui. Agora vamos pro pote de café. Gente, isso aqui é uma lata de leite de criança. Já tá toda assim manchada por conta que já tem tempo, né? Vai fazer dois anos que eu mudei. Mas eu só pintei. Negocei a tampa com barbante, tá vendo? Cisal. E ficou uma graça. O de cá eu coloquei o nome. O de cá eu coloquei o nome de açúcar. Ele que era pra ter colocado de café, enfim. Eu não coloquei. Mas eu amo. E agora a gente repõe todo o pote de café. Ele cabe todinho ali. Bom que cabe todinho, certinho a quantidade. Aí eu sempre deixo aqui em cima. Pra fazer o café. O foco é deixar em cima da bancada só as coisas de bambu. Então eu sempre deixo esse aqui. Que daqui não tem açúcar, tem aveia. Açúcar eu uso na cristaleirazinha. Leirazinha que eu comprei na Shopee. Aqui que eu vou repor meu papel de toalha. Aqui uma tábua de coraçãozinho. E esse kitzin também que eu comprei na Shopee. Gente, eu na verdade vou deixar todos os links dos produtos que eu tenho aqui na minha cozinha. Que eu comprei na Shopee e na Amazon. Vou deixar os links aqui na descrição, tá bom? Então aqui é o trem que eu amasso o alho. Eu achei que ele tá rachado. Mas ainda dá pra amassar. Eu quero comprar um outro novamente de bambu. Mas por enquanto tá aqui. Falta meus potes herméticos que eu ainda não lavei pra repor. Mas eu vou lavar eles ainda pra enfeitar aqui o restante da bancada. Eu quero comprar um saleiro também lá na Shopee. Achei lindo, perfeito. Eu pretendo comprar agora na campanha 12 do 2. Em nome de Jesus. E agora a gente vai guardar as coisas de higiene. Vou até repor meu papel toalha ali. E aqui abaixo da pia, que é onde eu tô colocando as coisinhas de higiene, limpeza. Tá vendo que já tem umas coisinhas ali. Então eu vou pôr as outras coisas aqui também. Os minutinhos que eu arrumei. Eu já tô suando aqui, ó. E gente, essa semana eu ainda vou comprar frutas e legumes. E algumas carnes também. Mas eu vou lavar toda a geladeira. Então esse eu vou gravar num próximo vídeo. Tá bom? Então aqui foi organizando todas as coisinhas do armário. E eu vou continuar vlogando o dia de hoje com vocês. Porque eu acredito que foi bem rapidinho. Tá bom? Fique sempre ligadinho. Porque vai vir muito conteúdo por aí, tá bom? Principalmente que eu estou, ó. Noiva! Isso mesmo. Eu gravei o início do vídeo sem aliança. Porque mexer com água, essas coisas, eu não gosto de mexer. Mas eu tenho vídeos por aí de noiva também. Que pelas minhas contas dá uns 3, 6, 9. Uns 100 dias. Faltam 100 dias pro meu casamento. Então a gente volta a decidir a data certinho. Vou gravar pra vocês todo o processo de documentação. Fazendo as lembrancinhas. Escolhendo o vestido. Quero fazer pré-wedding. Que é o wedding, sei lá como é que fala. Que é aquelas fotinhas antes. Então toda essa parte do noivado também eu vou gravar aqui pro canal. Tá bom? Então fiquem ligadinhos. Que vem vir bastante vídeo de faxina. Conteúdo de casa. Vlog. Passeio. E ainda noivado. Tá bom? Vem casório por aí. E depois do casório, quando Deus permitir, vai vir um menino. Então é isso. Então fiquem ligadinhos que eu ainda vou terminar de gravar o vlog do dia de hoje. Oi, oi meus amores. Voltando aqui pra dar continuidade ao vídeo, tá? Depois de alguns dias. Mas também porque acabei passando os dias descansando sem fazer nada. Outro dia a gente ficou no upo com a minha sogra. Mas enfim, voltando pra dar continuidade. Hoje é quinta-feira, tá? Hoje pela manhã a gente acordou cedo e foi tirar sangue. Porque a gente tá fazendo exame de rotina. Eu e meu esposo. Meu noivo agora, né? Eu e meu noivo. A gente foi fazer exame de rotina. E chegando em casa eu só finalizei um vídeo com vocês. Tá bom? E a amiga minha mandou mensagem pra mim dizendo que hoje tá inaugurando uma loja aqui em Calda. Chamada Big Lar. E eu fui olhar no Instagram deles. Tinha muita coisa na promoção. E eu já estou indo lá, pelo menos, buscar a panela de pressão, né? Porque eu já tava querendo uma panela de pressão há muito tempo. E eu vi que tinha na promoção lá. Também tem airfryer na promoção. Tem muita coisa na promoção válida somente hoje, na inauguração. Então eu já tô indo lá, né? Fazer minhas comprinhas. Garante pelo menos a panela de pressão. Então eu já tô indo agora cedo, que ela mandou mensagem agorinha pra mim. Antes que a panela acabe, né? Porque esse trem de promoção válido onde deu estoque. Eu tô com medo de o povo pegar. E tava muito cheio. Inaugurou hoje às nove. Agora já vai dar onze horas da manhã e eu já tô correndo lá, tá bom? Então eu vou gravar e vou mostrar o processo pra vocês. Chegando em casa também eu mostro o que eu comprei. Enfim, vamos dar continuidade ao vídeo, tá bom? Então, lembrando, se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, apertar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Isso também ajuda muito com que o YouTube entregue pra mais pessoas, tá? Então vamos continuar o nosso vídeo. Bom, gente, aqui é a entrada da loja. A fila pra entrar já cessou. Mas essa fila que está aí é pro povo tirar foto com a Narcise e o bombeiro. Lá da Eliana, tá? Que hoje na inauguração ele estava lá. Então aquela fila, glória a Deus, era só pra tirar foto com eles. Então eu já entrei, peguei o folhetinho e já fui pegar um carrinho ou alguma coisa pra mim conseguir colocar as nossas compras, né? Dizer pra vocês que lá estava muito cheio. Mas você entra e de cara você já vê se é fria e ai meu Deus, eu passando aí pelo povo pra mim conseguir olhar direitinho pra ela, ver quantos litros, ver a marca e eu vi que é da Britânia. Então eu olhei tudo, voltagem e todos os detalhes, né? Tinha olhado antes de ir se da Britânia qual é mais ou menos a faixa de preço e por 260 estava muito bom, né? Logo em seguida eu já fui garantir a panela. Essa é a famosa panela, gente, que eu falei que eu queria muito. E eu já fui, carreguei duas, uma pra mim, pra minha sogra, que ela falou que era me pegar uma pra ela. E simplesmente o carrinho lotou. Não tinha mais o outro carrinho e eu já fui dar uma volta pra mim olhar tudo que tinha, né? Que eu gosto de ficar olhando. Mesmo que eu não leve, eu gosto de olhar tudo, tudo que tem. Simplesmente lindo. Olha o valor disso aqui. Não é agora, né? Mas simplesmente lindo. Eu corri pra pegar o jogo de faca que ele tanto tava anunciando, né? E fui olhar todas as outras coisas que tinha na promoção. E eu me apaixonei com essa panela. Sério, muito linda. E já fui em todas as categorias. Que nem eu falei pra vocês, eu gosto de olhar tudo. Mesmo que eu não for comprar. Então, eu olhei a sessão de casa, casa de decoração, sessão de armário, utilidade. Eu fui olhar tudo. A loja é simplesmente enorme, enorme, enorme mesmo. Tinha bastante coisa na promoção, gente. Olha esse copo também. Na promoção, né? Então, tudo que você via na promoção, você pensava, ai meu Deus, eu acho que eu levo. Acho que eu não levo. Enfim. Fui olhar os espelhos também, que eu fiquei apaixonada. O preço não é muito bom não. Bem salgado. Mas eu fiquei apaixonada. E no meio da loja cheia, eu ainda achei um carrinho maior. Glória a Deus pra me colocar minhas coisas, porque senão, Jesus amado. Gente, lá tinha bastante eletrodoméstico na promoção. Olha esse forno também, perfeito. Baratinho. Bem pequenininho, mas lindo. Bem na promoção mesmo. E olha o carrinho. Olha, cheio de coisa. Simplesmente muita coisa. Olha o tanto de coisa que eu comprei. Misericórdia. Uma sacola que é pra minha sogra. Pra ver se eu consigo levar. Agora no carro, né? E aqui é o resultado das minhas compras em casa. Três sacolas, gente. Gente, voltando aqui pra finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? E dizer que as comprinhas eu vou mostrar no próximo vídeo. Porque eu comprei bastante coisa e eu estou simplesmente apaixonada. E o vídeo ia ficar muito longo, tá? E também porque minha sogra ficou internada aqui no UFA. E eu vim acompanhar ela pra passar no dia com ela, tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem ligadinhos que o próximo vídeo eu vou ser mostrando todas as comprinhas que eu fiz lá. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.